Eu quero encorajar você, eu quero encorajar você, só um minuto, só um minutinho, e eu quero encorajar você, a ficar com o seu coração bem aberto, amém? Porque Deus está fazendo logo as pessoas, amém? Eu quero ir bem rápido aqui para a palavra, porque o nosso horário ali já está um pouquinho alcançado, não se preocupe, eu estou sensível a essa situação aqui, tá bom? Então, já libera o seu coração, estou ansiedade, já de horas vai terminar, esquece-se um pouquinho, não deixe eslobar esse momento, Deus está liberando sementes aqui nesse lugar, então, fica tranquilo, estou de olho ali, recebe aquilo que Deus está liberando aqui nessa noite, amém? Eu estou muito feliz, muito, muito, muito feliz de estar aqui, poxa, o pastor Lucas, cara, a gente caminhou junto lá no Obregas do CTM, alguns anos atrás, caminhamos de perto ali, na lida, ali na obra de Deus, cara, muita, muita experiência, e quanto eu vejo esse lugar aqui, a concretização aqui daquilo que Deus já está fazendo, aquilo que estava no coração de Deus, que está sendo liberado, que está sendo liberado, a vida de vocês, nossa, eu fico muito feliz, gente, abraçam esses pastores aqui, porque eles têm o coração de Deus mesmo, o coração segundo o coração de Deus, amém? Então, um entender, que andem, abraçem, vocês vão ver, Deus vai, isso aqui vai multiplicar, Deus vai, você não tem noção, vocês não tem noção, daquilo que Deus tem para liberar, isso que Deus já está fazendo, então, creio, então, eu quero que você abra a sua vida aí, em Jeremias, capítulo 1, capítulo 1, esse foi o que eu vou sentar ontem, né, essa palavra do Senhor mesmo, que trouxe o meu coração, e eu sabia que eu vinha aqui pregar, e todo pregador, eu, pelo menos, eu, quando recebo um convite, eu fico dizendo assim, poxa, Deus, o que o Senhor quer liberar daquele lugar, o que o Senhor tem, e desde quando eu estava em casa, ministrando o louvor, me deu emocional, lendo a palavra, o Senhor, o que o Senhor tem, e veio muito claro que Deus realmente estava, estava liberando a igreja para um novo tempo, amém? Então, eu queria que essa palavra me encontre a essa realidade que Deus está trazendo aqui, então, abra lá, Jeremias, capítulo 1, no verso 4, do 4 em diante, vamos lá, todo mundo abriu aí, Jeremias, capítulo 1, verso 4, diz assim, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu escolhi, antes de você nascer, eu o separei, e o designi profeta das nações, mas eu disse, o profeta dizendo, né, a soberano do Senhor, eu não sei falar, pois sou ainda muito jovem, o Senhor, porém, disse, não diga que é muito jovem, a todos a quem, eu enviar, você irá, e dirá tudo que eu lhe ordenar, não tenha medo deles, pois eu estou com você, para proteger o Senhor, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, Ele está com você, irmão, amém? Continua aqui, ó, o verso 9, o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca e disse, agora põe em sua boca as minhas palavras, veja, eu hoje dou a você a autoridade sobre as nações e reios, para arrucar, para despedaçar, para arruinar e destruir, para edificar e para plantar, e a palavra do Senhor veio a mim, o que você, o que você veja, Jeremias? Deus, vejo o ramo de uma mentoeira respondendo, o Senhor disse, você me bem, pois eu estou vigiando, para que a minha palavra se cumpra, queridos, Deus está vigiando, para que a palavra deles se cumpra, Deus não é homem para que vinda, nem filho de homem para que se arrependa, nós precisamos entender que quando Deus fala conosco, Ele não está apenas comunicando uma informação, mas Ele está liberando um potencial de transformação na nossa vida, quem está querendo? Amém! Quando você olha para o lado e diz, boa noite, fala boa noite, boa noite, esse boa noite é boa noite, mas quando Deus fala boa noite, Ele está dizendo assim, você vai ter uma boa noite, quem está querendo? porque a palavra dEle tem o potencial de liberar, transformação na minha vida, na sua vida, na nossa vida, então Ele está dizendo aqui, que a palavra dEle, Ele vela a sua palavra, Amém! Então, eu creio que necessariamente Deus está liberando algo aqui, eu queria falar sobre identidade e propósito, repete comigo, identidade e propósito, olha só, no verso 4, Amém! Ele diz assim, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formar um ventre, eu escolhi, antes de você nascer, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta, as noções, Ele me entenda algo, nós estamos aqui no ambiente da presença de Deus, quem está aqui? Amém! Nesse ambiente como profeta, Deus sempre libera duas coisas, Deus sempre clara em nosso coração, nosso entendimento, para a gente entender duas coisas, o que? Identidade e propósito, o que Deus falou para o Jeremias? Olha, olha Jeremias, eu escolhi, eu te escolhi, você é meu, o que é isso? Identidade, identidade, identidade é quem você é, quem você é, e propósito para o que você nasceu, é a sua missão, é a visão de Deus sobre a sua vida, quem está entendendo? E Deus libera uma palavra sobre Jeremias, ele está dizendo assim, olha, ou, Jeremias, eu te escolhi, essa é sua identidade, só que ele não fala apenas da identidade de Jeremias, ele fala, eu te escolhi e te designei como profeta, as nações, identidade, identidade, fala de quem eu sou, e propósito, fala, para que que eu fui criado, para onde eu vou, qual é a minha missão, qual é o propósito da minha vida, queridos, alguém quando está perdido, alguém perdido, é alguém que não sabe quem é, e não sabe para onde vai, quem está entendendo, está perdido, não sabe quem é, e não sabe para onde vai, a nossa geração, ela está perdida, porque existe uma crise de identidade, de propósito tremendo na nossa geração, a nossa geração não sabe quem é, não sabe, hoje a ideologia de gêneros, gêneros, e tantas outras ideologias, tantos ataques nas nossas crianças, nas nossas escolas, ataques na identidade, quando a identidade, queridos, é atacada, inevitavelmente, o propósito é atacado também, aí você me diz assim, olha, eu quero identificar o meu propósito, para você identificar o seu propósito, para que você foi criado, para que Deus te trouxe a existência, primeiramente, você precisa entender quem você é, quando a identidade é liberada, quando a identidade é revelada, imediatamente o propósito também é liberado, Jeremias, olha o que é interessante, ele está aqui na presença de quem? Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, porque é Deus que fala com o gênero, para Deus, aleluia, desde esse lugar aqui agora, que Deus está liberando algo a respeito de quem você é, está liberando algo a respeito de, para que você foi chamado, para que você foi criado, o seu propósito, Deus está trazendo, normalmente, no nosso coração, a sensibilidade, para entendermos, quem nós somos dele, só que eu quero que você entenda uma coisa, não tem como, identificarmos quem somos, ou, recebermos a revelação de quem somos, se nós não estamos, se nós não cultivamos um relacionamento com Deus, por que que a nossa geração, está tão perdida, sem saber quem é, e sem saber para onde vai? Porque perdeu o interesse da presença de Deus, quem está entendendo? Deus conhece esse ambiente de oração, Jeremias 33, verso 3, 3 diz assim, clama a mim, eu te responderei, no ambiente de calor, é o ambiente onde Deus nos responde, fala com a gente, e fala a respeito de quem eu sou, quem eu sou, e para que eu fui chamado, quem eu sou, e qual é a minha missão, porém, se eu não cultivo esse ambiente de intimidade com Deus, de presença de Deus, eu não estou num ambiente onde eu discuto a voz de Deus, quem está entendendo, gente? Quem está entendendo? Logo, logo, tem tantas outras vozes no nosso dia a dia, tantas outras informações, hoje nós estamos na era da informação, essa geração de 20 anos para cá, é uma geração que tem como característica dificuldade de foco, por que? Excesso de informação, tem excesso de informação, tem muita informação hoje, 20 anos para trás, lá, uns 30 anos dessa geração, já tem uma facilidade de focar, mas 20 anos para cá, já tem uma dificuldade de foco, muita informação, se eu não, escuta bem, se eu não estou firmado em quem eu sou de Deus, eu tenho dificuldade de entender o meu propósito, se eu não estou firmado, se eu não cultivo esse ambiente de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, e o que vai acontecer? Um tanto de vozes na minha cabeça, eu não sei para onde eu vou, não sei quem eu sou, não sei para onde eu vou. Alguém conhece alguém que tem uma crise parecida com essa? Não estou dizendo gente que está nessa agenda, não, gente que está em cargos altíssimos nas empresas, gente que tem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, zerou todas as formações que você possa imaginar, mas mesmo assim, não sabe quem é, e não entendeu ainda o seu propósito, quem está entendendo? Nós vivemos uma geração que se perdeu, se deslistou, se deslocou do lugar santíssimo, da sala do trono, do lugar de intimidade com Deus, Deus está restaurando nesses dias, queridos, uma cultura de oração, um ambiente onde Ele vai trazer revelação de quem nós somos, e do nosso propósito como igreja. Quem está entendendo aqui o que Deus está fazendo? Deus está dizendo assim, ó, Lá do dia Santa Efigênia, vem para o lugar da minha presença que eu vou trazer revelação de quem você é, e porque você foi implantada nesse lugar. Resumindo é isso, quem está entendendo? Queridos, você não está aqui em uma casa, você não está sentado nessa cadeira em uma casa, eu não saio lá do Espírito Santo, gente, conhece a história dele, né? Eu saí lá de Manaus, do Amazonas, é no Brasil, viu? Não precisa de passaporte, por quê? Porque eu entendi quem eu sou, e entendi para que o Senhor me chamou. Quantas vezes eu me esposo, amor, e isso aqui, a gente começa lá, se nós tivéssemos aqui por dinheiro, a gente já teria saído aqui nesse lugar. Mas o propósito não é esse, quem está entendendo? Nós estamos perseguindo uma visão de Deus, um propósito. Essa aí pergunta, quanto que você saiu de Manaus? Há três anos atrás. Você não era nem assim, né? A gente acha que era bem assim? Eu ouvi. Mas, eu ouvi. Queridos, Deus está dizendo assim, Senhor, vem para esse lugar de oração de intimidade, porque eu vou trazer clareza de quem você é e do propósito que eu tenho para a sua vida. Seu coração estava perdido, o Senhor está te dizendo, vem para a minha presença, vem para a minha presença, vem gastar tempo na minha presença, fazendo o quê? Comendo a palavra, adorando o Senhor, liberando a ansiedade, liberando a preocupação, e recebendo a revelação de quem eu sou e para onde o Senhor me chamou, para quem o Senhor me chamou, quem está querendo? Queridos, vamos um pouquinho mais profundo aqui. Então, Deus, a primeira revelação que Deus traz para Jeremias é sobre a sua identidade. Ele diz assim para Jeremias, você é o meu escolhido, você é o meu consagrado para as nações, para as nações. Ah não, nações é algo muito grande. A visão de Deus é muito grande, irmão. Cinco mil reais. Só para começar, só a fissura. Queridos, a visão de Deus é maior, muito maior que você. Muito maior. se você entrou em uma visão que você disse, meu Deus, eu não vou dar conta, é de Deus. Quando está algo no nosso controle, geralmente no nosso coração, porque a gente gosta de controlar. Mas quando a gente perde o controle, você está dizendo assim, permanece, a visão é minha, eu te chamei, eu vou na tua frente, não temes. ah, gente, dá glória a Deus aí. Glória a Deus! Então, ó, vou de olho no relógio, calma. Só que tem um, tem uma, uma treta aí, com relação à identidade. Não adianta apenas saber quem você é. é preciso aceitar quem você é. Quem está entendendo? Porque Deus está falando assim, você é meu escolhido, mas você não acredita, você não aceita. Você diz, é comigo mesmo? Não, você não conhece a minha história, você não sabe de onde eu vim. Deus está falando, você é o meu escolhido, eu te escolhi. A questão da identidade não é se você sabe ou não quem você é. A questão é se eu e você estamos aceitando aquilo que Ele está dizendo que nós somos. Quem está entendendo? Então, Deus fala assim para Jeremias, Jeremias, você é o meu escolhido. Por que a gente tem tanta dificuldade? de aceitar aquilo que nós somos. Quem já fez essa pergunta? Sabe por quê? Porque olha aqui, identidade fala de quem você é, propósito fala da sua missão. Só que há nós estamos muito apegados a uma coisa chamada condição. E condição é o que eu vejo, é o que eu sinto, é o que eu estou tocando. não, você não sabe o que está acontecendo comigo. Vou te mostrar as faturas que eu preciso para pagar. A situação na minha casa vai ficar difícil. Deixa eu te falar uma coisa, isso é a sua condição. Você está nessa condição, mas deixa eu te falar uma coisa, você não é essa condição. Ah não, gente, vou repetir aqui que a gente não entendeu. Você não é essa condição. Você é quem Deus diz que você é. Quando você vem para a condição, que é o que você está vendo, o que você está sentindo, é o que a sua alma está em comunhão, a sua alma participa daquilo, disso aqui, quando você está acampado nesse lugar, você está perdido. Toda vez que a gente mergulha na presença de Deus, em adoração, o Senhor nos arranca desse lugar. Olha, você não é essa condição. Você é meu filho. Eu tenho promessas sobre a sua vida. Não desiste. Permanece o filho. Eu te chamei. Eu te escolhi. quem está entendendo? Nesse lugar de oração, o Senhor intera a respeito da nossa identidade. Mas qual é a nossa maior dificuldade de aceitar? Como quebrou o motivo de a gente ter essa dificuldade de aceitar a nossa identidade? Porque a gente está no circunstancial ao mágico. Deus quer nos tirar desse ambiente e nos levar para o ambiente de revelação. O ambiente da presença de Deus. Quem está entendendo? Segunda coisa que Deus libera sobre a vida do profeta. Deus fala sobre identidade. E o interessante é que Jeremias tinha cerca de 24 anos. 24 anos sendo chamado do ministério de Jeremias e começou com 24 anos. Quem tem 24 anos aqui? Opa! Além de mim, quem tem 24 anos? Um pouquinho mais aqui, tá? 24 anos! Né? E aí, a segunda coisa que Deus fala para Jeremias é sobre o propósito. O propósito é para que você nasceu. Qual a lição? Qual o propósito? Tá vendo esse microfone aqui? Tá vendo? Eu posso usar ele para abrir uma lata de satinho? Não. Sim ou não? Não. Não. Mas se eu quiser insistir para abrir uma lata de satinho, eu posso? Pode. Posso ou não, gente? Claro que eu posso. Eu vou arrebentar com ele. Posso até abrir com muita dificuldade ou não tem três caras que é metal. Ele não foi feito para isso. Se eu tentar transformar ele em abredor de lata, ele vai ser o abredor de lata mais frustrado do mundo. Se Jeremias estivesse na posição de pastor, ele seria um pastor frustrado. Por quê? Porque Deus chamou ele para ser profeta. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está frustrado, deslocado, ah, eu não sei qual é o sentido da minha vida. Sabe por quê? Porque nós não estamos alinhados com o propósito que Deus me chamou. Você está sendo um microfone abrindo o lado do sargento. E Deus está te dizendo assim, olha, vem para esse lugar da minha presença que eu vou revelar quem você é, quem eu sou e para quem te chamar. Qual é a missão? Quem está aqui vendo? Marconia, Santa de Gênero recebe o Palavra do Senhor. Deus quer trazer rareza de identidade e propósito. Quando eu entendo o meu propósito, eu entendo. Eu entendo o meu propósito quando eu entendo quem eu sou. Agora, quando trava a identidade, trava também o entendimento e o propósito. Uma terceira coisa que eu identifiquei, olha o que que o profeta vai falar aqui, ó, verso 6. Mas eu disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Tinha 24 anos, você tem 24 anos. Isso aqui se chama o quê? Desculpa. Sim ou não? Sim. Deus libera a relação de quem ele é, libera a relação do propósito que o profeta disse, ah, Senhor, mas eu não sei falar. Ah, Senhor, eu sou muito jovem. O que é isso? Desculpa. Talvez você está ouvindo o Algo de Deus nessa noite aqui e seu coração está blindado. Gente, desculpa. Como o Jeremi está dizendo assim, olha, eu sou uma criança. Tinha 24 anos. Mas eu tenho certeza, talvez você está ouvindo essa palavra, tem gente dizendo assim, ah, eu não sou muito jovem. E os mais velhos estão dizendo, ah, mas eu já sou velho demais. Quem está entendendo? Quem é mais jovem diz, eu sou jovem demais. Aí, quem é mais velho diz assim, ah, não, mas eu não sou velho demais. E ele disse a desculpa. Anota essa frase aí. Quem é bom de desculpa, não é bom em mais nada. Recorrer. Vou repetir, quem é bom em desculpa, não é mais nada. Você é bom em desculpa, dar desculpa, Eu sou eu que você se limita por lá, mas isso não sei falar a verdade. Sou muito novo, sou muito velho, já passou do medo. E pronto. E Deus fica esperando que você venha sem saber quem você é e para onde Deus te chamou e Deus vai te ver assim, ó filho, eu tenho algo para revelar, para trazer clareza do seu coração. Desculpa. Quarta coisa, Deus vai e começa a encher o coração do profeta de uma coisa chamada coragem. Fala o quê? Olha o verso 7, o Senhor porém me diz, não diga que é muito jovem, a doce que eu me enviar, você irá e dirá tudo o que eu me ordenar. não tenha medo, pois eu estou com você para proteger. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado? Não tenha medo. Claro, fala ali, não fala. Olha os olhos dessa pessoa como o cara de um profeta de energia. Diz assim, não tenha medo. Escuta aqui, você sabia que 98% da população mundial tem medo? 98% da população que já tem medo. Qual o problema do medo? Medo de paralisa. Te impede de agir. Se você não age, escuta bem, se você não age, outros estão agindo por você. Ou seja, você está sendo dominado por pessoas que agem. Quem está ganhando? Deus está falando assim, não tenha medo, não tenha medo de violência. Não demas. O medo bloqueia isso com a senhora. O medo trava você de agir. Você vai entrando, ensaiando e Deus está te chamando. Deus está revelando quem você é e para que ele te chamou e você está travado. Ah, não, não sei. Ah, isso aqui é muito difícil. Ah, batalha muito grande. Ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E Deus está te falando assim, não tenha medo. eu te escolhi. Quem está recebendo a palavra aí? Amém! Abre lá em 1 João capítulo 4 verso 18. Deixa as minhas abertas e vamos lá para 1 João capítulo 4 verso 18. 1 João capítulo 4 verso 18. No amor quem abriu também é 1 João capítulo 4 verso 18. Diz assim, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa todo medo. Porque o medo supõe rastigo e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Deus é amor. Amor. Vamos falar para as fotos. Deus é amor. Deus é amor. Deus está aqui? Amém! E Ele escolheu onde está? Nesse lugar? Aqui, Cristo? Não. Aqui. Por que a gente tem tanto medo, gente? Por que a gente tem tanto medo de alcançar? Se a Bíblia diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. o que a gente já fez é tanto trabalho que fica fazendo de caldo? Pega o calculador e todos nós dois. Querido, se Deus está dizendo assim, olha, vai, pinta no mar, olha a ponta do pé no mar, e ele, o mar vai se abrir. Pega a vara, joga no chão, vai se transformar em serpente. Não fala que você não sabe falar, não fala que você é muito jovem, não fala que você é muito velho. Deus está falando agora, meu filho, eu quero te usar para você fazer a diferença e tocar as nações da terra. E por que a gente fica travado? E Deus está falando para Jeremias, Jeremias, não Deus. Eu queria encerrar por aqui. Depois você continua a mentir nesse texto. Deus vai falar para Jeremias, eu te dou autoridade sobre as nações. O que significa isso? quando Ele, quando Ele chama de capacidade. Amém. Deus nos chama de capacidade. Queridos, eu lhe der o céu como a gente pôs, nós pastoreamos. Às vezes a gente, nós somos pastores voluntários lá na sede, no Léxio Jovem, a gente vê pessoas assim que a gente olha assim, nossa, esse aqui tem potencial de liderança, esse aqui vai romper na liderança. só tem o potencial, só tem todo o potencial, mas quem rompe, quem desporta, quem realmente faz a coisa acontecer é aquele que você não dá nada. Não é verdade? Chega primeiro, alguma cadeira, vá, passa pano. Essa semana agora a gente estava corrindo, a cela está um pouco rédea, na cela do passado agora foi um pouco corrido, e a gente chegou lá para a mais cadeira que a gente chegou já estava no mato. Uma pessoa que a gente nem imaginava, a gente de potencial de liderança, quem está entendendo? Deus escolhe os disponíveis, Deus capacita os disponíveis, quem está entendendo? Então, não tenha medo de dizer sim para aquilo que Deus está falando, é o que Deus está compartilhando aqui agora, escuta bem, um projeto para você colocar em ação, você vai ter muito recurso na sua mão, quem está entendendo? sim ou não? Talvez Deus está achando uma estratégia para a sua empresa, talvez Deus está falando aqui, filho, filho, não é mais esse curso que eu quero, é aquele curso agora, estou dando confirmação para você. Não temos, não temos, o Senhor está dizendo, eu capacito os disponíveis, não são os que são, eu escolho os que não são para envergonhar os que são. Não, não é, sempre, sempre, não é.